Olá alunos, estamos agora na nossa aula 58. Hoje a gente vai continuar analisando os contos, mas a gente agora vai pegar uma parte específica dos contos, que é o final do conto, aquilo que a gente chama na literatura de desfecho. Espero que vocês já tenham se organizado com materiais, né, caderno, lápis, borracha, caneta, bloco de anotações, enfim, onde vocês estão anotando aí os conteúdos, as atividades. Lembrando que é sempre muito bom fazer os exercícios para poder fixar os conceitos, para poder aprender e memorizar bem. Também a gente não pode deixar de fazer aquele lembrete com relação aos alunos que estão acessando o Google Classroom, né, para fazer lá as atividades do formulário e validar a presença, né. Então lembrando que a presença é validada mediante o momento em que vocês fazem as atividades do formulário, ok? Vamos começar então a nossa aula? Só para a gente retomar um pouquinho na aula anterior, que foi a aula 57, nós fizemos uma análise de um conto, Felicidade Clandestina, da Clarice Lispector, né. Aprendemos a fazer uma análise do tempo cronológico e do tempo psicológico nas narrativas, né. Então a gente viu que o tempo cronológico é aquilo que é externo ao personagem e que o psicológico é aquilo que está na mente dele, né, as memórias, as sensações, as emoções, as percepções, né. Então por isso chamado de tempo psicológico. Também aprendemos adverbios e locuções adverbiais na aula anterior. Para essa aula a gente vai analisar os desfechos dos contos com relação à coerência, o estilo de escrita dos escritores, a expectativa que o enredo causou nos leitores, certo? Então vamos retomar o conto de Moaciris Clear, o conto chamado Bruxas Não Existem, que a gente viu nas aulas anteriores. Começando aqui a leitura, pessoal, vamos lá então. Então, dividiu o cabo de vassoura em três pedaços e com eles, e com seu cinto de pano, improvisou uma tala, imobilizando minha perna. A dor diminuiu muito e, amparado nela, fui até minha casa. Chame uma ambulância, disse a mulher à minha mãe. Sorriu. Tudo ficou bem. Levaram-me para o hospital. O médico engessou minha perna e em poucas semanas eu estava recuperado. Desde então, deixei de acreditar em bruxas. E tornei-me grande amigo de uma senhora que morava em minha rua. Uma senhora muito boa que se chamava Ana Custódio. Então a gente tem aqui o finalzinho, o desfecho do conto Bruxas Não Existem, do Moaciris Clear. Nesse conto, eu não sei se vocês se lembram, mas trata-se de uma história de um menino, um garoto. Ele tem uma vizinha lá que ele acha que a vizinha é bruxa, porque ela tem algumas características físicas, ela mora sozinha. Então ele cria ali um estereótipo na cabeça dele e sempre rotula ela de bruxa. Ele e os amigos dele, certo dia, resolvem fazer uma travessura na casa dela. Lembram que eles pegam um bode, levam o bode para dentro da casa dela e, de repente, quando ela chega, o que acontece? Ele tem uma expectativa de que ela vai fazer alguma maldade para ele, já que ele achava que ela era bruxa, ele achava que se pegasse ela desprevenida ia verificar que ela estava cozinhando algum tipo de veneno, alguma fórmula em algum caldeirão e etc. E, de repente, faz essa travessura, ela chega à casa dela e aí o que acontece? Há uma ruptura de expectativa. Por quê? Porque ela, diferente do que ele pensava, não vai fazer nenhuma maldade para ele, chamando a atenção dele por ter levado um bode para dentro da casa dela. Ele, no momento que vai correr com os amigos, quando vê que ela chega, ele acaba caindo e quebrando a perna. E aqui a gente tem o final do conto. Então, em vez de ela, digamos assim, punir, fazer uma punição para ele, ela divide o cabo de vassoura em três pedaços, monta ali uma tala para poder amparar a perna dele que está quebrada, para ele parar de sentir dor, leva ele até a casa dele e orienta que procure uma ambulância. Há totalmente aqui uma ruptura de expectativas não somente do narrador personagem, mas também as expectativas do leitor, que também não esperava que ela tivesse essa atitude. E, no final das contas, a gente descobre que é só uma senhora, que trabalhava num hospital, a Ana Custódio, que é a nossa personagem aqui do conto Bruxas Não Existem, do Moacir Esclir. Vamos fazer um teste aqui com relação a isso que a gente observou. O final desse conto, ele surpreende o leitor, pois rompe com sua expectativa? Ou ele já era esperado pelo leitor? Vamos ver se vocês se lembram desse conto e tentam marcar uma alternativa. Tchau! Tchau! Amém. 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 E aí, galera, voltando então, quem marcou a primeira possibilidade de resposta, né? O final surpreende o leitor, né? Não era esperado ali, então a gente tem uma ruptura de expectativas nesse desfecho. O que é então o desfecho? Vamos para uma definição, vamos ler aqui. Então o desfecho é uma resolução para um problema, para um momento difícil, para uma situação complicada, etc. Conclusão, qual foi o desfecho? Como termina a história? Então é o final, é o fim ou a parte que se refere ao final de uma obra literária ou de uma peça teatral, de um filme, de um roteiro para uma encenação musical, sempre tem ali a elaboração do desfecho. Também a gente tem um recurso muito utilizado na literatura, no cinema, nas artes em geral, que a gente chama de flash forward. Então sempre que alguém vai elaborar ali um texto para ser encenado, seja numa peça teatral, seja num filme, ou seja para produzir um texto literário, um conto, uma crônica, um romance, a gente pode ter esse estilo sendo utilizado ali, que a gente vai chamar de flash forward. Então o que é o flash forward? Vamos ler aqui a definição. Significa olhar para frente, em inglês, é uma palavra emprestada do inglês. Adiantam-se os acontecimentos, fatos que ainda acontecerão são antecipados, ou se dá pistas ao leitor para tentar adivinhar o que virá pela frente. Esse recurso pode ser útil para gerar mais intriga a trama narrada. Então tanto pode gerar mais intriga a história, o enredo, as situações ali que vão se suceder num conto, numa história, como também o leitor fica tentando já prever o que vai acontecer. Então se eu estou lendo um romance, estou lá na página 15, de repente o irmão de um personagem tosse, espirra, tem alguma atitude que indica que ele possa estar com gripe, pode ser que lá pela página 60 ele já esteja talvez com pneumonia ou com alguma doença mais grave respiratória. Então a gente tem ali um flash forward. Vai tendo pistas, isso acontece com frequência nos filmes, nos romances, nos contos, nos textos literários de uma forma geral. Ok? Então mais um conceito que a gente está aprendendo na aula de hoje, que é o flash forward. Então no conto da Clarice Lispector, Felicidade Clandestina, a gente já teve a oportunidade de ler na aula anterior alguns fragmentos. A gente não leu o conto na íntegra, certo? Eu deixei para vocês lá nas referências bibliográficas o link para vocês pesquisarem. Mas também se vocês digitarem no Google, colocar PDF, vocês conseguem ter inclusive a obra literária da escritora na íntegra. Então observem desse conto a antagonista. O antagonista, lembra que a gente também já estudou? O antagonista é aquele personagem que ele é contrário ao personagem principal que é o protagonista. Por que ele é contrário? Ele tenta fazer de tudo para atrapalhar as coisas, para que não deem certo para o personagem principal. Então sempre ele seria, no caso, aquela espécie de vilão da história, que a gente chama de antagonista. É aquela pessoa que por alguma razão, aquele personagem, que por algum motivo ele vai tentar atrapalhar os objetivos ali do personagem principal que a gente chama de protagonista. Então observem a antagonista desse conto aqui. Que talento tinha para a crueldade? Ela toda era pura vingança, chupando balas com barulho. Como essa menina devia nos odiar? Comigo exerceu com calma e ferocidade o seu sadismo. Como casualmente informou-me que possuía as reinações de narizinho de Monteiro Lobato. Era um livro grosso, meu Deus! Era um livro para se ficar vivendo com ele, comendo-o, dormindo-o. De que livro que ela estava falando ali? Das reinações de narizinho. Então ela está fazendo aqui uma espécie de flash forward. Por quê? Porque faz com que o leitor tente adivinhar o que será que vai acontecer. Será que a menina que era ruiva, filha do dono da livraria, vai emprestar o livro numa boa? Ou será que ela vai ficar fazendo aquelas perversidades de dizer Ah, o livro não está comigo, eu acho que eu emprestei para alguém, só para fazer a outra pessoa sofrer. É isso que a gente chama de sadismo. O sadismo ocorre em atitudes quando a pessoa tem prazer em ver o outro sofrer e faz de tudo para que isso aconteça. Então ali no caso ela tenta fazer... Não emprestar o livro fica arrumando desculpas ali, né? Então a gente já tem aqui uma espécie de antecipação do comportamento da antagonista. Certo? É um pouco disso, né? Então vamos fazer esse exercício aqui para ver se vocês estão conseguindo compreender um pouco disso que a gente está explicando aí, relacionar os conceitos. Questão 2, que tipo de antecipação do que acontecerá é possível ao leitor prever? Então pensando nisso que a gente falou e na leitura do conto que a gente fez na aula passada. Primeira possibilidade, o livro será emprestado tranquilamente? Ou será que a antagonista arrumará uma desculpa para não emprestá-lo? Um tempo para vocês pensarem essa resposta. Um tempo para vocês pensarem que a gente fez na aula passada. Um tempo para vocês pensarem que a gente fez na aula passada. Um tempo para vocês pensarem que a gente fez na aula passada. Verificando, pessoal, essa estava fácil, né? Então a antagonista arrumará uma desculpa para não emprestá-lo. A gente tem naquele fragmento de texto um modelo de flash forward. Ok? Agora observando aqui. Vamos ler junto mais esse fragmento do texto. Disse-me que eu passasse pela sua casa no dia seguinte e que ela o emprestaria. No dia seguinte fui à sua casa, literalmente correndo. Olhando bem para meus olhos, disse-me que havia emprestado o livro a outra menina e que eu voltasse no dia seguinte para buscá-lo. Então a gente tem aqui aquele recurso da hipérbole que a gente viu e que retrata um pouco do tempo psicológico. Então o que é o tempo psicológico sendo demonstrado nesse fragmento? É aquela ansiedade, aquela esperança que vai se prolongando de conseguir emprestar o livro. A personagem principal quer muito ler as reinações de narizinho, mas não consegue ter o livro emprestado porque a outra menina fica fazendo as perversidades que faz com ela. Então esse tempo psicológico, essas horas que nunca chegam a se concretizar aquilo que ela esperava. Então aqui a gente tem também um modelinho ali que ilustra exemplo de tempo psicológico na narrativa. Só para a gente retomar. Continuando aqui. Chegando em casa, não comecei a ler. Fingia que não o tinha. Só para depois ter o susto de o ter. Horas depois, abri-o. Li algumas linhas maravilhosas. Fechei-o. De novo, fui passear pela casa. Adiei ainda mais indo comer pão com manteiga. Fingi que não sabia onde guardava o livro. Achava-o, abria-o por alguns instantes. Questão 3 agora. Por que a menina não abriu o livro e começou a ler logo? Já que queria tanto. Primeira possibilidade. Ela pretende adiar o momento de felicidade, pois uma hora teria que devolvê-lo? Segunda possibilidade. Ela teme não se interessar pelo enredo do livro As Reinações de Narizinho. Então, tendo em vista o conto que a gente leu na aula anterior e mais esse fragmento, eu vou dar um tempo para vocês tentarem acertar essa questão. As Reinações de Narizinho. Amém. 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 Verificando então, pessoal, olha lá, quem marcou a primeira proposta acertou, né? Ela pretende adiar o momento de felicidade, pois uma hora teria que devolvê-lo. Então, ela usa todos aqueles recursos de não ler o livro de imediato, porque ela está tão feliz e ela fica adiando aquele momento de felicidade para poder, de fato, ler, conhecer a história, conhecer o enredo. Não é que ela tenha medo de não gostar do enredo, mas sim porque ela quer adiar o momento da felicidade, que é um tempo psicológico e também cronológico, já que ela tem várias atitudes que se referem ali, as atitudes utilizam um tempo que está para além do eu dela, que aí é o tempo cronológico que é o mesmo que serve para todos, que são as horas do dia, os minutos e etc. Mais um fragmento aqui para a gente analisar. Vamos ler. E como se não bastasse seu olhar submisso e paciente, o soluço a interrompia de momento a momento, abalando o queixo que se apoiava conformado na mão. Que fazer de uma menina ruiva com soluço? Então, esse é um outro conto da Clarice Lispector que a gente também analisou. Aqui a gente tem alguns momentos que ilustram o monólogo interior dos personagens. O que é o monólogo interior, lembra que a gente viu, é quando o personagem conversa consigo próprio. Então, na última frase aqui desse fragmento, a gente tem um monólogo interior, quando a menina, ela mesma se pergunta, ela se auto-questiona, o que fazer de uma menina ruiva com soluço? Então, aqui também, lembram que a gente estudou a questão do narrador. A gente tem um narrador onisciente, que é aquele narrador que mergulha no pensamento das personagens e ele ensina para o leitor ali, ele faz com que o leitor saiba quais são os pensamentos dos personagens, quais são as suas memórias do passado, as suas projeções de futuro, enfim, a gente tem acesso às percepções sensoriais, a tudo que o personagem sente e pensa, porque o narrador é um narrador onisciente. Ele entra no subconsciente, na consciência do personagem e traz, revela, traz por meio de palavras escritas o que esse personagem está pensando, está sentindo. Lembram que a gente viu isso e aqui fica bem claro. Quando ela diz lá também, na rua vazia, as pedras vibravam de calor, a cabeça da menina flamejava. A gente tem também figuras de linguagem. Aqui, no caso, a gente tem uma personificação, lembra que a gente viu, fez exercício nas aulas passadas aí, que é quando diz na rua vazia, as pedras vibravam de calor, é personificação. A gente tem características de pessoas sendo atribuídas às pedras. As pedras não têm sensação de calor ou de frio, são consideradas objetos inanimados, que não têm ânima, não têm alma. Mas quando a gente atribui características para seres, para objetos inanimados, características que são de pessoas, a gente tem a personificação. Então, a gente viu aí um pouquinho das figuras de linguagem e também o estilo de escrita da Clarice Lispector, fazendo ali a introspecção psicológica, o narrador anisciente, o monólogo interior, alguns conceitos que a gente estudou na aula anterior, que estão presentes aí nesse fragmento. Continuando ali o segundo fragmento que foi selecionado para a gente aprender um pouco mais nessa aula. Vamos ler. A dona esperava impaciente sob o guarda-sol, O bacete ruivo, afinal, despregou-se da menina e saiu sonâmbulo. Ela ficou espantada, com o acontecimento nas mãos, numa mudez que nem pai nem mãe compreenderiam. Acompanhou-o com olhos pretos que mal acreditavam, debruçada sobre a bolsa e os joelhos, até vê-lo dobrar a outra esquina. Mas ele foi mais forte que ela. Nenhuma só vez olhou para trás. Então, aqui a gente está no desfecho do conto da Clarice Lispector, chamado Tentação. Lembram que ali ela tem um momento de epifania, a personagem principal, que é a menina que está ali sentada esperando um bonde, bonde é ônibus, a gente viu isso na aula passada, nas aulas anteriores. E, de repente, sentada ali, acontece algo inesperado. Ela vê um cachorro passando na rua com a sua dona. E esse cachorro também é ruivo, é um Basset, né? Ele é ruivo, tem os cabelos ruivos, assim como ela também tem os cabelos ruivos. Então, os olhares deles se encontram e ela tem esse momento de epifania, de revelação, né? Ela tem uma súbita paixão, talvez, pelo cão. Ela gostaria tê-lo, né? Ela desejou que ele fosse dela e tudo mais. E eles ficam ali meio que enamorando até que a dona chama e o cachorro sai de perto e vai embora, né? E ali, ele nem uma só vez olhou para trás. Um momento ali rápido, muito efêmero, né? Muito breve de epifania, de revelação, de paixão, né? Que emergiu num acaso, numa situação do dia a dia, certo? Então, com relação a isso que a gente vem discutindo, eu vou pedir para a gente fazer agora o exercício 4. Vamos ler? Qual a alternativa vocês acham que seria correta aqui? Um tempo e a gente já volta. 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 Um tempo e a gente volta. Voltando então, pessoal, quem marcou a primeira possibilidade de resposta acertou, olha lá. Então, frustra o leitor e a personagem principal, pois rompe com a expectativa de ambos. A atitude do cachorro de nenhuma vez sequer olhar para trás causa ali uma ruptura de expectativas, né? Nesse desfecho. Vamos para mais um exercício aqui. Então, antes de fazer o exercício, a gente vai ler o fragmento agora de um conto, né? O cão, o cão enigmático do Moaciris Clear. O cão enigmático do Moaciris Clear. Cachorros estão em alta. E o cão, o cão, o cão enigmático do Moaciris Clear. Caminho, porque esta é a maneira de descobrir a cidade, de observar as coisas que estão acontecendo. Assim, vario os meus trajetos. Um deles me leva por uma rua onde existe uma casa com cachorro. Não sei qual a raça, mas é um enorme animal. Preto e com aspecto verdadeiramente assustador. O seu latido é capaz de partir as vidraças por toda a vizinhança. Eu poderia, naturalmente, transitar pela outra calçada. Mas não faço isso. Passar pelo cachorro transformou-se numa espécie de jogo. Porque às vezes ele investe contra o portão, furioso, e fica ladrando sem parar. Mas outras vezes, simplesmente fica me olhando. Imóvel. O que não deixa de ser intrigante. O que leva o cachorro a latir ou a não latir? É alguma coisa comigo? Ou alguma coisa com ele? Pode ser que em determinadas ocasiões o bicho esteja com ânimo belicoso. E aí, dele é latido. Ou então está em paz com o mundo. Ou ainda sem vontade de latir. Agora, pode ser que o cão me interprete a sua maneira. Hum, esse cara está pensando bobagens. Tenho de adverti-lo latindo. Ou então, hoje o cara está numa boa. Vou deixá-lo passar em paz. Tenho pensado em falar com algum carteiro. Talvez eles, que trazem tantas respostas nas cartas, possam me esclarecer a respeito. A alternativa seria um psicanalista de cachorros. Alguém conhece um? Então, vejam aqui como que é o estilo de escrita do Moaciris Clear. Então, eu trouxe agora para vocês alguns slides que a gente vai tentar trabalhar um pouquinho com relação ao estilo de escrita dos escritores. Então, esse aqui é um slide escrito em língua inglesa, como vocês podem ver. Então, eu vou traduzir brevemente ele para vocês, o que diz aqui. Então, o estilo é uma forma distinta na qual o autor usa a língua. Usa as variantes linguísticas. Então, a escolha das palavras, das frases, das sentenças, a extensão das sentenças, o tom, o diálogo, a proposta do tema, do assunto que será discutido, e a atitude em direção ao público e ao assunto que será tratado, tudo pode contribuir para o estilo de escrita do autor. É isso que esse slide diz. No próximo slide, a gente tem aqui outra definição para estilo. Então, a forma como o escritor escreve e a técnica é individual de cada autor. Então, a técnica que cada um usa na sua escrita é o que se chama de estilo. Isso varia de autor para autor e depende da sintaxe, da escolha das palavras e do tom, da tonalidade que ele deseja tratar o assunto. Também, o estilo pode ser descrito como uma voz que o leitor escuta quando ele lê e o trabalho de um escritor. Então, se refere ali à seleção do vocabulário, isso tem a ver com a intencionalidade, que mensagem o escritor pretende veicular e de que forma que o público leitor vai receber essa mensagem. Então, se preocupa também com a questão da adequação vocabulária, para que público que se destina essa escrita. Então, eu vou adotar esse estilo e não aquele de escrita. Ok? Vamos fazer os exercícios para ver se estamos nos apropriando dos conceitos? Olha lá, galera. Questão 1 agora. Vamos de novo lá fazer alguns quiz com múltiplas escolhas, alternativas para vocês tentarem acertar. Com relação ao estilo de escrita dos escritores cujos contos analisamos, Clarice Lispector e Moaciris Clear, pode-se afirmar que Alternativa A, ambos utilizam linguagem simples? B, Clarice Lispector não usa figuras de linguagem? C, Moaciris Clear escreveu somente textos em poesia? Ou D, os escritores utilizam linguagem denotativa apenas? Um tempo e a gente já volta com a resposta. Um tempo e a gente já volta com a resposta. Um tempo e a gente já volta com a resposta. Um tempo e a gente já volta com a resposta. Um tempo e a gente já volta com a resposta. Um tempo e a gente já volta com a resposta. Um tempo e a gente já volta com a resposta. Então, pessoal, vamos verificar? Então, ambos os autores, tanto a Clarice Lispector quanto Moaciris Clear utilizam linguagem simples. É uma linguagem que dá para o leitor acompanhar bem o enredo, entender os acontecimentos. Todas as pessoas conseguem dar conta. Todas as pessoas conseguem dar conta e entender no geral, ainda que uma palavra ou outra pareça ser rebuscada, que às vezes o leitor tem aquela sensação de gerar uma necessidade de ter que pesquisar no dicionário. Mas se ele lê o texto na íntegra, ele consegue dar conta e a comunicação se estabelece de uma forma tranquila. Então, não necessariamente a gente tem que estar indo buscar no dicionário cada vez que não compreende uma palavra. Continua, deixa a leitura fluir ali, que no final das contas vai dar certo de compreender os textos desses escritores, certo? Muitas vezes, ali no próprio contexto, a gente acaba inferindo, tentando adivinhar o significado da palavra e na maioria das vezes dá certo. Então, não precisa estar com o dicionário na mão cada vez que vai ler um conto literário. Ok? Principalmente no caso do Moaciris Clear e da Clarice Lispector. A gente tem aqui nas outras alternativas, eu gostaria de chamar a atenção com relação à letra D. que ali tem uma afirmativa que diz assim, os escritores utilizam linguagem denotativa apenas, não nos textos literários, né pessoal? Então, a linguagem denotativa é aquela linguagem que ilustra a realidade, né? A palavra que está ali, ela significa ipsis literis, o seu sentido literal dentro daquela frase, dentro daquele enunciado. Então, se eu digo lá, João tropeçou na pedra e caiu, essa pedra é uma pedra que possivelmente estava mesmo no caminho do João, é uma pedra real, de verdade, então eu tenho que é uma linguagem denotativa. É diferente de eu dizer que a indisciplina na sala de aula constitui uma pedra no sapato dos professores e dos alunos que querem aprender, né? Por quê? Porque atrapalha. Então, nesse caso, é uma linguagem conotativa, né? É uma linguagem no sentido figurado. Quando eu digo a indisciplina é uma pedra no sapato dos professores, não é uma pedra, né? Estou usando aí uma linguagem figurada com outro significado. Que aí a gente tem que é a linguagem conotativa. Então, quando a linguagem tem um outro sentido diferente do real, conotativa. Se ela tem um sentido real, denotativa. Certo? Só para a gente se lembrar da diferença entre conotação e denotação. Vamos para mais um exercício, exercício 2. Leiam aqui comigo. Com relação ao estilo de escrita dos escritores, está incorreta a alternativa. Então, um tempo para vocês marcarem uma alternativa, apenas aquela que estiver errada, a incorreta. E aí Amém. 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 Então, galera, verificando, olha lá, releia os fragmentos do conto e comente sobre o desfecho. O que leva o cachorro a latir ou a não latir? É alguma coisa comigo ou alguma coisa com ele? Pode ser que em determinadas ocasiões o bicho esteja com ânimo belicoso e aí dele latido. Tenho pensado em falar com algum carteiro. Talvez eles, que trazem tantas respostas nas cartas, possam me esclarecer a respeito. A alternativa seria um psicanalista de cachorros. Alguém conhece um? Sobre esse desfecho agora, pessoal, a gente tem aqui um momento em que o escritor, no finalzinho, ele dialoga com o leitor. Vocês perceberam isso. É uma técnica diferenciada dos escritores. Eles trazem ali um diálogo, coloca o leitor para interagir fazendo uma pergunta, para ver se o leitor responde. Certo? Então, a gente tem aqui uma técnica diferenciada. Nem todos os escritores utilizam essa técnica, certo? Vamos voltar aqui para o exercício anterior, com relação à questão 2. Era para vocês marcarem a incorreta. Então, a incorreta estava. A forma como o escritor escreve seus textos literários é igual para todos. Então, a gente observa que não. Então, inclusive, ao ler esse fragmento aqui desse desfecho, a gente percebe aqui que é diferente. Ela difere de escritor para escritor. Certo? Eu vou dar um tempo para vocês analisarem aqui de que forma que foi feito esse desfecho. E pensem assim, comparando aqui o desfecho desse conto com os outros contos que a gente leu. Que características diferentes a gente poderia perceber no estilo de escrita do autor? Um tempinho para vocês pensarem e a gente já volta. Um tempinho para vocês analisarem e a gente já volta. Um tempinho para vocês analisarem. Um tempinho para vocês analisarem e a gente já volta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.